Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, mas seja muito bem-vindo ao canal Especialista em Planejamento Providenciário. Você trabalha exposto em ambiente insalubre por agenda nocivo biológico? Você já é aposentado e teve período de insalubridade não reconhecido pelo INSS? Fique comigo e saiba tudo sobre essa importante questão. Ainda não faz parte da minha audiência? Eu te convido a se inscrever no canal e receber não só informações, porque informações você encontra muito na internet, mas aqui você vai encontrar sempre um estudo descritivo e indicações do que você deve fazer para ter o teu melhor benefício. Analisar e planejar faz parte do Pedrosa Providenciário. Aproveite agora, se inscreva e acione o sininho. Assim você vai ser notificado quando um novo tema é publicado aqui nesse espaço. Vamos ao tema de hoje, importante tema de hoje. Em dezembro de 2019, no dia 16, saiu uma importante decisão da Justiça Federal de nível nacional consolidando um entendimento que vai trazer benefícios para você que tem tempo de trabalho em condições de insalubridade exposto ao agente nocivo biológico. Vai beneficiar também quem já é aposentado e não teve tempo de trabalho insalubre reconhecido pelo INSS. Essa decisão é importante porque vincula toda a Justiça Federal a seguir toda a orientação dessa decisão. Vamos ao texto para você ter uma melhor compreensão. Para a aplicação do artigo 57, parágrafo 3º da Lei nº 8.213, a agentes biológicos exige-se a probabilidade de exposição ocupacional avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente do tempo mínimo de exposição durante a jornada. Vamos entender melhor. O INSS exige para reconhecer como especial que a exposição, seja ao agente nocivo, seja de forma habitual e permanente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado. A questão toda estava na interpretação da lei. Mesmo exercendo de forma habitual e permanente a atividade que expõe o segurado a agentes biológicos com potencial de causar dano, em que janela de tempo deve essa exposição ocorrer? Em toda jornada de 8 horas de trabalho? 8 horas de jornada de trabalho? Todos os dias? Toda semana? Todo mês? Agora, afirmou o entendimento que não necessita ser durante toda jornada de trabalho e deve ser a exposição associada à produção do bem ou da prestação do serviço na qual ela está sendo desenvolvida. Dito de outra maneira, a exposição não pode ser circunstancial, totalmente desvinculada da forma como o trabalho é prestado. Vamos a um exemplo. Faz parte da prestação do serviço do enfermeiro o contato com doentes em um hospital. Mesmo que fique em período, um período trabalhando na organização dos remédios, por exemplo, é certo que a exposição a agentes biológicos trazem o risco à contaminação em apenas um contato, pode ser em apenas um contato com um agente infecto contagioso. Esse aspecto foi discutido na questão biológica, mas serve como parâmetro para outras áreas, para outros agentes nocivos que tenham essa característica, em correr em risco por um único contato. Risco potencial do quê? De danos à saúde e à integridade física do trabalhador. Com esta importante informação, o que você deve fazer? Primeiro, verificar a sua situação se tem enquadramento nesse novo entendimento e recalcular o seu tempo, alinhando com as demais condições, verificando se escapa das novas regras impostas pela reforma da Previdência. Segundo, caso seja aposentado, caso seja aposentado e teve período de insalubridade não reconhecido, é possível pedir revisão do tempo de serviço, que vai com certeza alterar positivamente o valor de tudo que você recebe, o valor da sua aposentadoria. No meio de tanta notícia ruim, essa informação de hoje foi muito positiva, não é mesmo? Peço que compartilhe com as pessoas o seu relacionamento e leve essa boa notícia a muito mais pessoas. Você tem alguma dúvida? Não fique com ela, não fique com ela, adicione meu WhatsApp, olha o meu número aí do WhatsApp, coloque ele na agenda do seu celular e me envie uma mensagem. Eu irei te responder. Seja providente como sempre e o que? Analista como nunca. Grato pelo seu prestígio, te espero no próximo vídeo.